Oficial, quando você era solteiro, você tinha várias ficantes ou você era quietinho na sua? Rapaz, eu sempre fui um cara, né, que... Várias ficantes, meu irmão. Passei aperto, tá? Passei, foi aperto com esse aqui. Reni, o soldado apanhou ontem e chegou tarde demais. Rapaz, eu avisei pra ela que eu tava na delegacia com ocorrência. Mentira, avisou quando eu perguntei. E vocês viram, nem responder minhas mensagens respondem, meu irmão. Você acha que apanhou pouco ou muito? O que fazer quando seu marido está de olho em uma rapariga? Mato ele? Ah, eu nem sei o que é rapariga. Eu vou... Ah, santo do pau oco, não sabe o que é. Estou cansada de ser feliz. Arrumar um policial resolve minha vida? Minha filha, você só vai arrumar um problema nas costas. Você vai ter que ficar abaixando pra passar debaixo das portas por causa de... Avisou depois. Avisou nada, né? Eu mandei mensagem pra meu filho. Ó, o que é isso? Já passou só a hora que você perdeu o caminho de casa? Já passou cinco minutos. Falou que estava na delegacia. Sete minutos e é muito. Estou começando a conversar com o PM. Devo continuar ou é golpe? Cara, conversar não arranca pedaço, né? A gente pode conversar, bater um bom papo, né? E vê o que rola, né? É verdade que a Honda CBR é boa? De o que? A Honda CBR. Gente, não vem com esse papo de CBR, não é porque já sei o que é. Tem uma ótima relação com os benefícios. O problema é que a corrente bate um monte. Fica fazendo assim, ó. Sou irmã, prima e cunhada de PM ou raça. Será que tem algum que preste? Bom, você está olhando por um dos poucos exemplares que nós temos. Eduquei, minha irmã. Eduquei. Criado, ó. Aqui, ó. Eu que edu... Desculpe, mas o Marilove é o único, até então, cara que não fica bonito de uniforme. Mas o sorriso é lindo. Rapaz, eu acho que eu fico... Bota o arroba dessa mulher aí pra eu conversar com ela. Obrigado por me mostrar que só policial tem essa fama de garanhão. Olha, né? Não é só policial não, né? Mas a gente... Tem outras raças aí, minha irmã, que são ruins do mesmo jeito. Dizem que a pegada... Fica de olho. Obrigado, né? É, rapaz, eu vou apanhar aqui. Apanhou de graça nos outros stories. Vai apanhar de novo. Continua. Dizem, né? Dizem, falam aí que a pegada é sinistra, né? Manda aí. Aqui o marido não é PM, mas anda na linha também, senão os amigos já sabem. Tem umas mulher aí que é muito linha dura, né? Vocês têm que ser mais maleável com a gente, né? Isso aí, mano. Comecei a seguir vocês agora há pouco. Vocês são bem legais. É, o que a gente tenta fazer aqui é mostrar pra você que policiais também, né? São pessoas humanas e podem brincar, trocar a ideia. Tem vida normal, gente. Somos divertidos. Temos uma vida comum como de todo mundo. Manda aí. Você acha bom ou ruim se minha namorada virar policial? Porque pra mim é ruim. Não. Mulher, né? É tranquila. Quem não presta na polícia é homem. Vai nessa. É homem. Pegando o policial. Ele achando que vou ser o golpe dele. Mal sabe ele que vai ser o meu. Minha irmã, mais mulheres como você pra dar golpe nesses polícias. Sou PM e tenho uma policial civil dando em cima de mim. O que você me aconselha? Ela é brava. Olha, rapaz, tá até parecendo que é aqui em casa isso aí, né? Casal policial 2. Foi assim que começou a escola. Faz um insta aí, marca a gente. Muito lindo como ele gosta de apanhar. Queria bater assim no meu marido. E eu não gosto de apanhar não. Você tá achando estranho aí, ué? Eu, né? Acabo suportando aqui a situação. Mas tem nada de gostar aqui não, minha filha. Como é a Rene de TPM, é muito brava? Rapaz, quando eu sei que a Rene de TPM, quando eu percebo, quando eu percebo, eu só me afasto. Eu falo mais nada. Eu só me afasto. Até meus parceiros vazam, meu irmão. Rapaz, quando ela tá assim, ela arruma briga por qualquer coisa. Você pode fazer um milhão de coisas, ela vai arrumar briga. Arrumo mesmo. Então, assim... Qual que é o problema? Você tá com algum problema? Ela fica... E arrumar alguma briga? Ela fica... Tá com algum problema? Você me fala? Só me fala. Você acha que um samuzeiro e um policial dão certo? Tem muita por aí? Tô solteiro. Rapaz, já falei. Nós vamos ter que abrir uma caixinha de cupido aqui. Vamos abrir. Só pros seguidores. Manda o arroba de vocês aí que a gente vai fazer um cupido agora. É isso aí. Marilove, você é saidinho assim nos vídeos? Só nos vídeos ou na vida real também? Rapaz, eu na vida real, se você me ver de farda por aí, você vai ver um cara totalmente sério. Não dou uma risada. É, a farda atrai mulher mesmo? É fardo. Ou é só mídia? Só mídia, meu amigo. Só porque... Rapaz, quando eu formei, me disseram que mulher ia colocar bilhetinho no meu... Minha farda. E faz. Põe até na viatura, meu filho. Mentira, tem nada disso. Põe, põe na viatura, porque tudo manda de Maria Batalhão. Ninguém liga pra você. Você dá carona na viatura pra mulher feia ou pra mulher bonita? Pra nenhuma mulher, minha irmã. Porque ele tem amor à vida. Ele dá carona pra mim, que sou policial, esposa dele. É isso aí. Ele tem juízo e amor à vida. É verdade que o segundo celular fica embaixo do estepe da viatura? Rapaz, embaixo... Já ensinei pra vocês, viu? O estepe, dá uma olhadinha lá no alojamento. Já até postaram um vídeo aqui, ó... De revista no alojamento. Quando vem o outro baby, essa pergunta aí tá sendo uma das tops aí. Sempre tem alguém perguntando. Ó, a gente não tem planos agora não, né? A gente teria que mudar pra uma casa maior, né, pessoal? Eu não tenho planos, né? Achei que eu tava até grávida. A gente acha que os militares são os mais fiéis? Eu não acho que isso aí deveria ser uma pergunta. Na verdade, isso aí deveria ser uma afirmação. Até porque todo mundo sabe da nossa... Minha irmã, que circo que cê foi que te contaram essa história, fi? Todo mundo conhece que nós somos muito fiéis. Tudo errado. Tenho atração por PMs. Será que sou um João Batalhão? Rapaz... É, pode ser que seja, né? Não entendi muito bem essa pergunta, não, mas... É, o cara aí tá falando que ele é um João Batalhão, né? Acontece. Mariló, você já atendeu a ocorrência na casa das primas? Rapaz, vou contar uma história pra vocês aqui. O que aconteceu? Ó, tem uma vez que a gente já atendeu a ocorrência lá mesmo, né? Qual a ocorrência lá? Acho que foi furto, alguma coisa lá dentro lá. Beleza. Né? A ocorrência normal, atendemos, fomos embora. Beleza, né? Atendemos a ocorrência, depois fomos embora. Só que, depois de uns, acho que dois ou três dias, chegou no meu celular, pelo, aquele negocinho do Google, que tem onde que você passa nos locais, já viram? Aí apareceu. É novidade pra mim essa história. Ela não sabia disso, não. Aí apareceu, pessoal, depois de uns três dias, assim, no meu celular, assim, ó. Como foi a estadia na casa de tal lugar? Aí fiquei assim, que? Que estadia aonde, velho? Que estadia... Ou seja, pelo GPS, né, localizou o que a gente passou lá e, às vezes, acontece isso quando você passa em algum local. É, mas ficou muito tempo lá, né? Porque pra chegar uma localização, depois até o acento do Wi-Fi, você deve ter pegado, né, meu filho? A ocorrência demora, pô. Começa a apanhar por quê? Mas porque eu nem sabia dessa história até hoje. Ah, mas você não sabe de tudo mesmo, não. Ah, mas eu tenho que saber. Não gagueja, não. Ai, de eu não saber se você... Nossa senhora, cadê a vassoura? Você levou ela daqui? Não sei. Ó, vocês já estão me enrolando demais. Essas perguntas aí já me prejudicaram muito, já comprometeram a minha noite. Então, ó, vou despedir de vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.